Imagens de câmeras de segurança mostram quase 40 menores fazendo um arrastão. A polícia agora quer ouvir os pais dos envolvidos. Vamos ver. A imagem é assustadora para um belo dia de sol em Copacabana. Crianças e adolescentes correm em bando pela rua Princesa Isabel, uma das principais da zona sul do Rio. A cena foi registrada após sucessivos furtos que assustaram moradores e comerciantes. Ao todo, 92 menores foram apreendidos, acusados de praticar um arrastão. Apenas um deles foi reconhecido por uma vítima. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente abriu investigação para apurar a responsabilidade dos pais. O flagrante foi registrado num dia de semana comum e os jovens apreendidos têm entre 10 e 17 anos. A polícia quer saber por que esses menores não estavam na escola. Os responsáveis podem responder criminalmente. O evento ocorreu numa quinta-feira, que era um dia de aula. Então eles serão chamados para comprovar que os adolescentes estão matriculados em escola e que estão frequentando a escola. Se não estão matriculados e não estão frequentando, por que vão ter que se explicar? Sob pena de responder pelo crime de responsabilidade, de abandono intelectual. No domingo, um outro grupo de 38 menores também foi detido, após o engenheiro ser atacado a caminho da praia na rua Joaquim Nabuco. Com a volta do sol e do calor antecipando o verão carioca, a polícia militar já vai dar início no próximo fim de semana à Operação Praia. O patrulhamento será reforçado na orla. Como no ano passado, haverá também bloqueios no trajeto para impedir que grupos se reúnam em bando para praticar assaltos. só poderão ser conduzidos para a delegacia crianças e adolescentes em flagrante delito.